E aí depois veio a minha transferência pra Selma, né, cara? Onde eu tive a oportunidade de comandar PATHs, pô, pelo tão especial de fronteira, né, pra galera que não sabe o que é PATH. E, cara, foi muito maneiro também, foi desafiador. Aonde que era? Roraima. Roraima. Esse primeiro PATH que eu comandei, né, que é o quinto PATH lá, pô, 500 quilômetros de Boa Vista, só chegava de avião, né? Então a gente dependia da FAB ali, às vezes alguns ruas particulares. Cara, no meio do nada mesmo, no meio do nada, tipo assim, eu contava no dedo a quantidade de indígena que falava português, que tinha ali nas comunidades. Inacreditável, né, cara? Inacreditável, cara, inacreditável mesmo, de tu ver o índio pelado lá andando, pessoal descalço, cara, sinistro, sinistro. A realidade completamente diferente, pô, o nego batendo lá na porta do PATH pra trocar, né, porque a existência deles lá, a única forma de existência era a agricultura. Não tinha muito animal pra eles caçarem. Então eles plantavam e aí ia no PATH e a gente fazia aquela troca ali pra dar o apoio, né, dar um pedaço de carne e tal, de forma que não retirasse tudo do PATH também pra gente não ficar no sanhaço, mas também da comunidade indígena. Fora as missões ali que tinham de desastismo, né, ação cívico-social, pô, levava os índios lá, fazia o corte de cabelo e tal. Tinha os reconhecimentos de fronteira também, onde a gente ia, levava o médico, às vezes, pô, levava o medicamento, fazia alguma coisa. Cara, também outra parada, pô, surreal na minha carreira que eu, caraca, nunca imaginei que eu ia viver isso e tive a oportunidade de estar lá, né, pô, comandando o pelotão. E é aquele negócio, aí a tua responsabilidade vai subindo cada vez mais, será assim, cara, se eu fizer besteira eu vou levar pro barro eu, a minha família, os soldados do pelotão, os sargentos, as esposas de sargentos, todo mundo ali vivendo junto, né, e pô, tendo que gerenciar tudo isso aí, tipo assim, cara, é sinistro, é realmente desafiador, né. Tipo, teve o fato, eu e minha esposa tá morando lá e, tipo assim, caraca, é um momento que é só você e ela mesmo, né, a gente cresceu muito como casal lá. E foi um momento também que a gente virou essa chave aí da vida fística e tal, que, pô, a gente chegou gordinho na selva lá e eu olhei pra ela e falei, cara, a gente tem duas opções. Ou a gente vai se matar de comer aqui quando tiver comida ou a gente vai aproveitar as cacete que tá aqui e vamos colocar nossa vida no lugar e, pô, a gente sempre gostou de malhar, sempre gostou de fazer as paradas e tal, a gente deu uma relaxada. Então, assim, vamos colocar as coisas no eixo e aproveitar e a gente começou a, assim, caminhar, tipo assim, eu lembro de vocês lá malhando com um monte de equipamento rústico, né, cara, mas não sabia de malhar. Tinha, tinha os equipamentos lá que o pessoal tinha subido há muito tempo atrás, os equipamentos velhos, viram mais quebravam e tal, mas a gente ia dando um jeito da gente lá, pô, os pesos igual da PTC, né, com cimentos e tudo mais, a gente ia dando um jeito. Legal, cara, legal. E só pro pessoal entender, é, nesse SPF, né, nos Pelotões Especiais de Fronteira, as famílias dos militares, né, William, moram por ali também, né? Como é que é essa convivência aí do pessoal lá? É maneiro e algumas vezes é tenso também, porque você tem que saber... Ah, detalhe, rapidinho. E você é o tipo, é o mais antigo, né, só pro pessoal entender. O tenente no PF, ele é o cara mais antigo, então ele é o, entre aspas, né, é o prefeito ali da parada toda, é o responsável por tudo ali no PF, só pro pessoal entender.